Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida. Sou o Yo-Kai. Vídeo de agora, um aforismo filosófico. É um AF. Tô fazendo em seguida, mas não tô. Não, agora eu já falei. Tô fazendo em seguida da minha review de Amancha esse vídeo. E é um AF de Amancha. Uma frase dita pela Teco. Ou, no caso, o nome dela... Eu esqueci os personagens na hora que eu vou falar. Mas o nome dela é Futaba. Futaba Oki. Mas a Teco, que é o apelido carinhoso dela, fala a seguinte frase num episódio ali. Um dos últimos episódios da segunda temporada. 10 ou 11, eu não sei. Não lembro, mas é bem por ali mesmo. Não dá para mudar os outros ou o passado. Mas sou capaz de mudar a mim mesma e o futuro. Essa frase, ela ouviu inicialmente, e eu também não lembro qual é o episódio, da Katori-sensei, da Mato-sensei. Que é a professora dela. É a professora de escola dela, de colégio de aula. E a professora falou isso para ela em um momento específico, para ensinar ela alguma coisa que eu não lembro. Mas ela falou isso de novo, repetindo de novo e falando para a sensei, que a sensei tinha ensinado ela. E meio que dando aquela lição de moral de elástico, né? Que vai e volta. A sensei dá a lição para o aluno, o aluno dá a lição de volta para a sensei. Engraçado e é bonitinho. Mas é uma frase bacana para debater. Então, qual a moral dessa frase? Não dá para mudar os outros ou o passado. E aí entrando de fato numa AF, que é um pouco mais denso, né? Quer dizer que é impossível, se acordo com essa frase, ou pelo menos é muito difícil, é uma tarefa árdua, você mudar os outros. O que é mudar os outros? É você fazê-los ao seu reflexo. É transformá-los à sua... Aquela palavra divina? A sua imagem e semelhança. É transformar os outros à sua imagem e semelhança. Você é uma pessoa, você é um indivíduo. Você tem um outro indivíduo ao seu lado. Não dá para mudar os outros. Não dá para o indivíduo ao seu lado ser você. Então, mudar os outros seria transformar o outro na sua imagem e semelhança. Clonar você mesmo, substituir o outro. Não só em aparência, mas em comportamento, em moral, em valores, em princípios, tudo isso. Então, você não muda a pessoa que está ao seu lado. Você sugere uma relação. Bom, você efetiva uma relação e tem sugestões ali de interação. Quando você sugere ou efetiva relações, acaba que as duas pessoas mudam umas às outras. Por causa... Ah, vou dizer uma coisa. Quando você tem um ambiente sem oxigênio, a ausência de oxigênio te muda. Você é mal desfocado. Quando você tem um ambiente com oxigênio, você respira. Quando você tem um ambiente com a pessoa ao seu lado, é um ambiente diferente. Não é o mesmo ambiente como se você estivesse sozinho. Então, a pessoa ao lado interfere na sua existência. Ela muda você e você muda ela. Então, se você está ao lado de uma pessoa, por um período de tempo normalmente. Por um período um pouco mais expansivo. Você não vai estar ao lado da pessoa por dois segundos. Mas, ao lado da pessoa por um dia. Por algumas horas. Pelo menos alguns minutos. Dez minutos ao lado da pessoa. Fazendo uma prova. Alguma coisa do gênero. A pessoa está no seu campo de visão. No seu campo sensorial. Então, você não vai mudar a pessoa. Você está sendo afetado. E ela está sendo afetada por você. É uma espécie de relação de via de mão dupla. Então, toda relação tem via de mão dupla. Você não muda os outros. Mas, você muda os outros. Você afeta os outros pela sua presença. Mas, não é aquele mudar no sentido de obrigar. Então, você tem uma espécie de interação com forças. Você tem uma força individual que transforma a realidade do outro. Se você forçar o outro a manipular. Agredi-lo. Coagi-lo. Chantageá-lo. Ou educá-lo. Ensiná-lo. Você faz isso via de mão dupla também. Porque você efetiva uma ação. Gasta uma energia. Se transforma fazendo essa ação. Transforma o outro no processo. É mudar o outro? Em parte. Mas, não é mudar o outro no sentido de... É uma sutileza na palavra. Você não pode mudá-lo definitivamente. Como eu falei. Você não pode transformá-lo a sua intenção plena. A sua vontade plena. Você faz sugestões de mudança. O como o outro muda é aleatório. É que nem você querer manipular o futuro. E é que é a pegada também. Você não consegue fazer o futuro ser plenamente aquilo que você deseja. Não que seja impossível. Mas que... Não é... Sim. Tipo... Eu sei que a gente pode pensar. Não. Eu consigo controlar as minhas ações. E sei lá. Conseguir fazer eventos planejados. Até certo ponto você controla. É a manipulação de eventos próximos. Mas... Em ampla escala. O futuro não é só aquilo que você controla. O futuro é a existência universal. Mas tudo bem. Você pode controlar as suas ações iniciais e falar. Eu vou lavar louça. Ou eu vou sair de casa e vou no mercado. E você controlou o futuro porque você fez isso. Mas você não pode, por exemplo, controlar o que você ir ao mercado faz com que João vá à padaria. Entendeu? A escala de controle de manipulação do futuro é tão ínfima que é quase estúpido dizer que você controla alguma coisa. Nesse é o ponto. A mesma coisa com os outros. Você sugere mudanças nos outros. Mas a escala de mudança, por exemplo, você tem uma espécie de... De efeito mesmo. De você conseguir ter influência sobre o outro. É muito pouca. É muito escassa. Então... Você muda. Mas a frase é... Não dá pra mudar nesse sentido absoluto, talvez. Mas você muda parcialmente. Você faz sugestões e você guia. Em certo sentido. Você não muda, mas você orienta. E não muda se o futuro... Não, quer dizer... Não muda se os outros ou o passado. O passado no sentido de que? Ao contrário do futuro... Não dá pra você voltar no tempo. Não dá pra você chegar e refazer a realidade. Então essa é a moral dessa primeira metade da frase. E aí a moral, tanto da Teco quanto da Katori Sensei é... Mas sou capaz ou eu sou capaz de mudar a mim mesma e o futuro. Aí entra no que eu tava falando antes. Eu sou capaz de mudar a mim mesmo. Se eu não posso transformar o outro a minha imagem e semelhança, eu pelo menos tenho mais influência, não absoluta também, em mim mesmo. Como indivíduo. Eu posso fazer coisas que eu não posso forçar os outros a fazerem. Ou posso ensinar a mim mesmo, adestrar a mim mesmo, coisas que eu não posso adestrar os outros a seguirem. Porque se eu estiver adestrando os outros, vai ser como se eu estivesse adestrando uma parte da realidade e não a realidade como um todo. Então eu não tenho um controle pleno da realidade como um todo. Eu não domino a realidade como um todo. E o máximo que eu posso fazer é mudar direção. Eu posso orientar a realidade. Então a pegada da frase é... Eu não posso mudar os outros ou o passado. Mas eu sou capaz de mudar a mim mesmo. O que eu não posso fazer nos outros eu posso, em certo sentido, em certa potência, não plenamente. Usar em mim mesmo. Ser capaz de me transformar. E mudar o futuro. Aí é o X da questão. Se você muda a si mesmo, você muda por um propósito, por um ponto de fuga. Agora, como eu falei, o futuro em escalas mínimas. Se você estiver pensando em escalas amplas, as escalas amplas são incontroláveis. Você pode ir no mercado, mas você não pode criar um carro com a sua mente. Criar um poste na sua mente. Você pode imaginar certas coisas, mas você não pode manipular como um mutante ou um X-Men certas coisas. Então o seu futuro, ele é limitado, mas ele pode ser mudado. Ele pode ser orientado. Ele pode ser transformado. Então uma frase um tanto quanto de reflexão e uma frase otimista de você chegar e falar. Tudo bem, o passado e os outros é mais complicado de transformar. Mas eu posso transformar a mim, as minhas ações, as minhas virtudes, os meus pontos de vista, as minhas ações no mundo. E eu posso ter futuros conquistados ou construídos a partir das minhas ações. Então eles são, em certa parte, tecnicamente, eu sou capaz de transformar o futuro, eu sou capaz de mudar o futuro. Mas a escala não é tão ampla quanto a frase dá a dizer. Então a frase é um pouco otimista. Mas é uma frase bonita. E é um anime bonito. Então é legal. E é uma frase boa para você pensar. O quanto você quer interferir nos outros e o quanto você pode interferir em si mesmo, para, em vez de interferir nos outros, aceitar os outros. Porque a pegada não é transformar o outro. É transformar a si mesmo para que você consiga interagir com o outro. Ou transformar o futuro para que o futuro seja melhor que o passado. Porque o passado não dá mais para mudar. Então sem extrapolar isso para diferentes modos de pensar e raciocinar, você consegue refletir sobre as suas ações, sobre as suas ações e seus comportamentos e as consequências dos mesmos para você regular e mediar a si mesmo e as suas relações interpessoais. Para que você tenha uma relação positiva com as pessoas e com o mundo. Para que você mude a si mesmo em todos os sentidos. Seja no sentido de apreensão, seja no sentido de ação, seja no sentido de valores. Para que isso dê possíveis benefícios ou um futuro mais agradável, um futuro mais positivo. E é mais ou menos isso. Então é uma frase muito de, sei lá, de ensinar você para você refletir sobre a si mesmo. Para você criar a si mesmo de maneira que, com algo que você respeite. Seja aquilo que você respeita. Seja aquilo que você quer que o outro seja. Para você não ter que mudar o outro. E tente transformar o outro sendo uma boa pessoa para que o outro tenha uma boa influência e você mude ele pelo exemplo. É, você transforma o outro pelo exemplo. Sendo você uma boa pessoa. E não transforma o outro pelo ideal. Sendo o outro uma coisa que você não é. Um algo inalcançável. É a mesma coisa em relação ao futuro. Você transforma o futuro pelo exemplo. Você deseja que o futuro seja aquilo que você é. Ou seja, você faz cadeias causais positivas que façam o futuro ser algo positivo. Se você for uma pessoa negativa, o futuro é negativo. Porque você é a soma, o resultado é a soma das consequências anteriores. Então se você é um dos fatores, digamos, negativos do passado. Se você é um dos problemas do passado. A consequência do futuro é exercer um efeito negativo que você ajudou a construir no passado. Então você tem que se purificar no presente para ter um futuro melhor. E não idealizar um futuro sem que você não faça absolutamente nada. Como se ele fosse acontecer assim espontaneamente. Então é essa a ideia da frase também. E acabo por aqui. Essa frase de Amanchan. Uma frase bacana. Bonitinha. É um bom anime. Veja um anime. Até com a gente boa. A captura é bacaninha também. É uma frase dupla. Tem dupla fala. Porque dois personagens falam ela. Então eu vou colocar também no título dos dois personagens. Mas é isso aí. Falou pessoal. Até mais. Até mais um AF esporádico aí. Falou. Tchau. Tchau.